Aqui no Alterosa em Alerta é assim, você faz a sua denúncia e a nossa equipe vem o mais rápido possível para apurar. Esse caso foi passado por um morador da zona norte de Juiz de Fora. Ele enviou pelo WhatsApp a preocupação com esse depósito de veículos apreendidos que fica no Distrito Industrial. Nós viemos até aqui e tivemos a autorização dos responsáveis para mostrar as condições que estão preocupando o nosso telespectador. A gente observa, olha só, que muitos desses veículos chegam aqui quebrados, sem o para-brisa e olha só a quantidade de poças. Robson aqui na sua frente, cuidado. Muita poça de água e esses carros abertos servem também para acumular a água da chuva nesse período que agora é bem chuvoso. A preocupação é que aqui já foram encontrados, segundo funcionários, focos de dengue. Um que não quer mostrar o rosto e nem ser identificado, conta um pouquinho como está sendo feita a prevenção. Está desde setembro que não passa o fumacê, quando vem está vindo só o abate. E aqui não é o suficiente? Não é o suficiente, não. Vocês têm hoje 1.400 veículos nesse depósito, cobri-los não seria uma solução? Nós já cobrimos com a lona prática, aquela lona preta, mas fomos orientados a tirar, que geraria até multa, porque é proibido pela prefeitura. Você já teve dengue? Você tem medo de trabalhar aqui hoje? Sim. Tive dengue uma vez e a gente sempre fica com esse medo, com esse receio. Os mosquitos são companhia constante? Constante, em todo momento. Como que você faz para se prevenir? Com o uso de repelentes, mas não é uma coisa que é segura. Apesar de você passar o repelente, sempre eles estão no corpo da gente, do mesmo modo.